Você vive deixando pra lá nossos problemas Mas chegamos ao ponto em que nada vai bem Se desculpar, justificar, não é o que deve fazer Tanta coisa que eu aturei por tantos anos Sempre estive ao teu lado pra te entender Só que você nem quer saber que estamos perto do fim Sinto que a cada dia vai se desgastando O gosto dos seus beijos se amargando Que estamos convivendo por obrigação Você diz que não Vejo você chorando ao sair do banho Me surpreendo ao te ouvir dizendo Que quer tentar recomeçar do zero Tudo outra vez Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos tentar E fazer com que possa durar Que acertamos essa decisão Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Sinto que a cada dia vai se desgastando O gosto dos seus beijos se amargando Que estamos convivendo por obrigação Você diz que não Vejo você chorando ao sair do banho Me surpreendo ao te ouvir dizendo Que quer tentar recomeçar do zero Tudo outra vez Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos tentar E fazer com que possa durar Que acertamos essa decisão Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Pelo menos podemos tentar E fazer com que possa durar Que acertar os riscos Então vamos enfrentar os riscos Então vamos enfrentar os riscos Sem dilema Todos os momentos vão valer a pena Eu só quero que seja feliz Vou fazer tudo o que eu não fiz Pra salvar a nossa relação Eu só quero que seja feliz Eu só quero que seja feliz Pelo menos talvez Eu só quero que seja oportuno Tempo que seja feliz É tudo o que eu quero que seja feliz É o que eu espero que seja feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri